Hoje vamos começar a nossa nova série de vídeos que vai se chamar Alimentos que Pisamos. E nesse primeiro episódio eu quero falar de um alimento muito comum encontrado na rua, que é o caruru. Caruru comum, caruru açúcar chamado, ele é essa planta aí. Ele tem essa hastezinha para cima, muito característico para saber identificá-lo. Ele é desse jeito aí, as folhas são bem curtinhas, dá rasteiro, não dá muito alto e pode ser consumido a haste, as folhas e até o tronco jovens. Não é bom consumir ele cru e sim cozido. Recomendado quando você encontra uma planta assim na rua, é você colher as sementes para plantar em casa ou então pegar raiz para gerar novas mudas em casa. Não é recomendado comer diretamente assim da rua pelo fato da combustão, se não sabe qual animal foi ali, fez xixi ou cocô. Então é sempre recomendado fazer uma replantação em casa para daí consumi-la. O caruru é uma pãe que planta as alimentícias não convencionais e pode ser usado de várias formas cozidas. Entre os benefícios para a saúde, o caruru tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Como também é uma planta rica em cálcio e é indicada para proteger os ósseos e os dentes. Ainda contém ferro, potássio, cálcio, vitamina A e C, além de algumas vitaminas do complexo B. Ela não é indicada para gestantes e lactantes. Agora sabendo como identificar os seus nutrientes, vale muito a pena, em vez de pisar nessa comida, cultivá-la em sua casa ou seu jardim e aprender a consumi-la. Se você gostou dessa informação e foi útil para você, curte e me segue para mais.